Gente, começando mais um novo vídeo de Octopath Extravelha, apresentado por mim, Tropical Angel. Peço desde já que você deixe o like e perca o botão de inscrição para mais detonado. Bom, vamos começar aqui, monstro, corte de monstro. Vamos para cá, para cá. Vamos para cá. Ah, não, não. É, para cá. O que você tem? Viste que é mais legal, non? E só com os baús. Vamos lá por aqui. Vamos para cá. 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 Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos para cá. 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 Vamos para cá.